No maior palco do futebol Escalação aqui do time Tem o Cu, tem o Ratão, tem o Coelhinho Tem o Neblina, tem o Boa Noite Tem o Granduz, tem o Joy, tem o Manuzoi Tem o Cangaceiro Tem o Pastor, tem o Rodízio Tem o Salsicha do Scooby-Doo Tem o Zé Antônio Moleque Tem o Escada de Tirama Xixe Tem o Javali Tem o Cabeça de Dois Andares Tem o Bred, tem o Bill Tem o Cabeça de Rolão, tem o Fezes Tem o Pedão, tem o Granduz Tem a Boinga Tem o Cisso Doido que tá voltando de lesão Teve cãibra no cérebro Hoje volta pro gramado da Arena Repetidora Tem a Polinésia Alemã Tem o Cara Queimada Tem o Iguana E tem o Jason Boim Essas são as feras aqui No gramado da Arena Repetidora Vem chegando ele ali galera Gotenks na fusão errada Ele e o Pedro Olho de Vidro